Hoje é dia da coluna Eu Quero Saber e Paulo Souto já está aqui com a gente. Nós vamos começar falando sobre um assunto curioso. Você tem dois ou mais empregos, sabe que essa contribuição, ela pode, tem que ser para cada um deles, não é isso? Mas ela pode passar do teto. Não deve. Não deve passar do teto, mas isso pode acontecer. Pode, ocorre muito. E nesse caso, o que as pessoas devem fazer? Qual é o tipo de orientação para esse tipo de público que tem mais de um vínculo empregatício e ele contribui demais e aí não adianta que não vai receber mais que o teto? Primeiro, bom dia para vocês. Bom dia, Paulo. É o seguinte, olha, isso acontece geralmente com professores e médicos, tem mais de um emprego. O que é que acontece? Eles só precisam contribuir com R$ 482,92. Isso é o chamado teto. É o teto da contribuição do trabalhador que tem carteira assinada. Já o profissional liberal R$ 878,04. O que é que acontece? Se ele contribuir a mais, ele pode requerer junto à Receita Federal do Brasil, vai no site da Receita, tem um programa lá, ele pode, ele mesmo vai lá e requer a restituição. Para que isso não ocorra, se ele tiver mais de um emprego, ele deve comparecer a um dos recursos humanos do emprego dele, um deles, e comunicar, olha, eu já tenho este emprego, já contribui, portanto, não preciso se recolher a minha parte. A empresa só vai recolher a parte dela. A gente tem um exemplo de um profissional, ele é professor, o professor costuma ter mais de um vídeo, né? Geralmente acontece com professores e médicos. Exatamente, e por isso a gente vai mostrar agora um exemplo para a gente entender bem como é que isso acontece na prática. Vamos lá. O professor Deiná Soares ensina geografia há 14 anos. Durante a carreira, lecionou em muitas escolas. A verdade, em várias delas ao mesmo tempo. Hoje, não é diferente. Hoje eu tenho trabalho em três instituições privadas, todas três com carteira assinada, com uma carga horária que ultrapassa realmente umas 30 horas aulas. Acostumado com questões geográficas, o professor foi surpreendido por um problema matemático e descobriu que estava perdendo dinheiro. É que nos três empregos, ele contribui para o INSS, só que o valor ultrapassa R$ 482,92, teto máximo da Previdência para quem tem carteira assinada. Quem desconta mais do que isso, não vai ter o valor considerado para a aposentadoria. Foi a contadora de Deiná que fez o alerta. Por eu ser profissional da área da educação e ter um sindicato, ela me orientou para eu procurar o sindicato para saber quais seriam os procedimentos. Eu iria entrar em ação conjunta ou individual e as por diante. Eu optei em procurar o sindicato, nesse mês de férias agora, para saber realmente quais seriam os meus direitos. No caso aí, você iria pedir um ressarcimento, né? Correto, exatamente. Esse é o procedimento, a orientação é essa. Para ter esse valor acima do teto devolvido, que é o caso do ressarcimento que ele falou aí, o que é que é preciso fazer, Paulo? É muito simples, ele não precisa nem ir ao sindicato, não precisa... Ele baixa aí no site da Receita, tem lá um programa, o programa é o PEDCOMP, ele vai, acessa, preenche, diz o que ele recolheu a mais. Ele precisa ter os valores que ele recolheu a mais. Ele pode fazer isso diretamente no site da Receita. As pessoas alertam, as pessoas que se aposentaram, pode que tiveram recolhimentos a maior, dos últimos cinco anos ele pode ter toda a restituição. Baixa aí no site da Receita Federal do Brasil. Se aposentou, pode fazer isso? Não, ele pode fazer em atividade, tudo. Tudo que ele pagou a mais, ele tem um ressarcimento dos últimos cinco anos só. Então, não tem perda, né? Não, não tem perda. Agora, poucas pessoas sabem disso. E muita gente perde nessa história. Perde, perde, perde. Porque acha que você, se você contribuir, quanto mais você contribuir, você vai ter uma aposentadoria maior. O teto hoje é R$ 4.390,24. Ninguém recebe mais do que isso, em qualquer benefício do INSS. Aposentadoria, o teto é esse, R$ 4.390. Mas esse não é o único assunto que Paulo Souto vai discutir hoje aqui, né, Hilda? É verdade. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco do Bom Dia Paraíba, Paulo Souto volta justamente para tirar as dúvidas também dos telespectadores sobre os direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Então, não saia daí. Bom dia, Paraíba. Exatamente. Hora de tirar dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. E a gente já tem pergunta, né, Hilda Ebran? Tem sim. Vamos lá. Tem Lívia Queiroz que está perguntando o seguinte. Ela gostaria de saber se o dia 19 de junho, que é a data aí de Corpus Christi, os dias de jogos do Brasil vão ser considerados feriados para a categoria dos empregados domésticos. Hilda Ebran, Larissa, antes de responder a pergunta da Lívia, eu vou quebrar o script aqui para comentar o que aquela moça falou de encaminhar os doentes para o Juliano Moreira. O Juliano Moreira não comporta mais ninguém. E o que nós vimos nessa reportagem de caixa de privado acontece em vários municípios de Paraíba. Isso é público e notório. Só alertando isso, o Juliano Moreira não comporta. Nós precisamos de mais hospitais psiquiátricos, que não existem na Paraíba. Nesse caso, a quem recorrer? A justiça? A justiça. Agora, a única saída que aquela moça teve foi realmente manter a família em caixa de privado. Não tem outra saída. É, mas é uma situação muito delicada para a gente também definir isso, né? Tem que deixar na mão da justiça, porque é muito complicado. É, mas a Juliana Moreira falou em caminho para o Juliano Moreira, o Juliano Moreira não comporta mais não. É. Mas vamos lá, Lívia. O dia 19 de junho, Corpus Christi, é um ponto facultativo. Ele não está na relação de feriados nacionais. Apesar de que em todo calendário ele aparece azulzinho ou aparece vermelho, como se fosse feriado nacional. Ele é apenas um ponto facultativo, onde o empregador tem a liberalidade de liberar ou não o seu empregado. Se ele quiser que o empregado trabalhe, ele vai trabalhar. Outra coisa, os Jogos do Brasil. Só vai existir feriado nos Jogos do Brasil, nos Jogos da Copa do Mundo, principalmente no Rio de Janeiro. O resto, em todos os locais, onde é sede, é apenas ponto facultativo. E no horário do jogo do Brasil, geralmente, há aquele intervalo onde se dispensa o empregado para assistir o jogo. Muitos depois não precisam voltar e outros têm que voltar a trabalhar. Vamos à dúvida agora de Silvana Andrade. Ela diz o seguinte, gostaria de saber se quem exerce funções insalubres na Prefeitura Municipal de Jopessoa pode requerer a aposentadoria integral aos 25 anos de tempo de serviço? Silvana, desde que ela tenha exercido realmente 25 anos de atividade salubre, ou seja, atividades prejudiciais à saúde dela, ela vai ter direito, sim. Ela vai preparar o PPP e dar entrada no INSS ou no regime que seja o município que ela trabalha. Mas ela vai ter direito, desde que os 25 anos sejam realmente em atividades insalubres, ou seja, prejudiciais à saúde dela. Ok, vamos lá. A gente tem uma outra pergunta da Dani Silva. Ela disse que a gestora da escola estadual onde ela trabalha está proibindo a permuta do horário dela de trabalho com uma outra colega para que ela possa frequentar a universidade. Como é que fica isso? Olha, Dani, quem administra uma escola é a gestora. Então, ela é quem vai definir quem pode ter folga, quem não pode, se pode haver permuta ou não. Não, cabe à gestora. Essa prerrogativa é da direção. É da gestora, porque senão, se o servidor... Não, eu quero trocar você e não houvesse uma pessoa para disciplinar, não havia necessidade de gestora. Mas legalmente existe alguma coisa na analisação que regulamente isso? Não, não. Até haver um acordo entre as partes. Ok. Vamos a mais perguntas aqui. José Vieira da Silva, ele diz o seguinte, o reajuste do teto do seguro-desemprego tem efeito retroativo, ou seja, beneficia quem já está recebendo o benefício? Não, geralmente esse teto, ele é reajustado no início do ano e beneficia a partir daquela data, quem for ter direito ao seguro-desemprego começa a receber já reajustado. Quem já está recebendo não tem direito. Paulo, tem uma pergunta curiosa aqui. Alex Sandra Silva, ela está dizendo o seguinte, é de Campina Grande. Tempo de serviço do marido que faleceu pode ser transferido para a esposa que nunca contribuiu para o INSS? Eu achei interessante essa pergunta. É interessante essa pergunta, sim. Eu nunca, nunca ninguém havia perguntado, nunca ouviu falar. É curioso, mas infelizmente não, não transfere. Agora, se o instituidor da pensão, instituidor da pensão é aquele que faleceu, se ele tiver a qualidade de segurado, a esposa dele ou companheira vai ter direito à pensão por morte, mas o tempo de serviço não é transferido. Paulo Souto, muito obrigada por tirar dúvidas aqui. Tem muito mais perguntas, não vai deixar de ser feita não. A gente vai fazer na próxima semana e você pode enviar perguntas para a gente. Basta enviar para euquerosaber, arroba cabobranco.tv.br ou euquerosaber, arroba paraíba.tv.br. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês e um bom jogo quinta-feira, viu? Vamos lá. Vamos ter uma torcida aqui. Obrigado.